Vou começar a gravar o papo dos caras Dá pra ver melhor Vou jogar no mini Tipo, eu jogo tudo no mini Eu jogo na... No... Anti-Alyse Com o TAA E coloca o campo de visão No mar Mestre Você joga no PS4, é... Stabber E no Minecraft? Manicraft Manicraft Coloca nos duzentos Duzentos? Duzentos? Pega Chuaba Aham 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 Anaconda Nossa Piadoca Aham Puta lá, rock bar, rock bar Vai deles, vai deles, vamos ficar dançando Vai, vai, vai Se for Se verdade Bom, mas já Vai Querendo fazer o suicidio Ó Tu vai reto aqui, eu vou ali subir o morrinho Vai subir o morro? Vai subir o morro, pá Vai reto aqui que eu vou subir o morrinho ali do tanque Segue a call Siga a call Siga a call Terzil Os inimigos localizaram uma bomba Os inimigos localizaram uma bomba Foi que não Caralho, deve ter fechado vocês aqui Caralho, deve ter fechado vocês aqui Eles tentam fechar quando eu sair Ai Trollamos ao vivo Quer trollar o trollador, né? Antes de aprender essa piadinha aí, querido Piadinha ruim Ah, isso aqui eu aprendi no Minecraft Ei, mano, o Patife tá lá na partida Tá lá no outro time, vocês não viram não? Tem? O Patife tá lá no outro time Ah, pitada É, ué É, viado Caralho, até Ah, mano, o que que meu jogo tá a 58 frames? Que coisa é quebrando ali? Não falar, hein Filha da puta Que isso? Tá, embraza Deixa, filha da puta Que que tá churrasadinha Espirou 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 Mas tem que inferirar que eu já mandei Eu apertei o ''E'' para atacar Cêco é um idiota Nossa, tá, aí, tá aí Aí, ai, ai, ai Tem que inferirar como eu acordei o ''E'' para atacar Cê tá jogando, tem algum jogo que dá Muito ruim, muito ruim Ah, é o... Ah, 63. Muito ruim, muito ruim. Qual joga? É muito ruim, mano. Viu? Tem duas horas no lugar, mas eu tô apertando o cara. Tu tá vendo? O cara tá falando que você não matou ninguém. Tu matou... Eu vou montar tudo isso, moleque. Ó, já vou mandar real, hein. Tem humildade, mano. Piroca junto. Piroca junto. Calma, calma. Piroca junto aqui. Eee... Olha a internet que saca. É mesmo, os caras querem jogar com a internet de escada, mano. A internet é do Acre, olha aí. É do Acre. É, eu vou ter que mutar os caras também. Dá pra ouvir. Deixa ele botar carvão na internet dele pra ficar rodando. Tá ligado aquele... Tem que mutar os caras. Desculpa aí, pessoal. Desculpa aí, não dá pra escutar nada. É duro, é. É isso daí, é. É, é isso aí mesmo, é. Dá pra ouvir não, mano. Será que eu te mutei sem querer? Ah, não. Tem... Haha, o Buddy fugindo da G. Tá de fim, chegou a minha comida. Já volto aí. Beleza. Larga aí, larga o personagem aí sozinho. Caralho, Pedro. Você tá digitando na minha cabeça. Ui, desculpa. Mas isso... Deve ter estourado no microfone. Desculpa aí. Tudo bem. Eu te perdão. Vai embrosola. Ah, 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 ah. Pega catuaba. Faltam cinco segundos. O desativador está seguro agora. Vá até a localização da bomba. Desative-a. Você derrubou o desativador. Beleza. Desativador foi recuperado. Com o agente aqui não tô vendo ninguém. Cara, essa arma da I Kill You é muito boa, velho. Onde estás? Onde estás? Você morreu, mano. O cara te deu o TK aí pra você não tomar barra. Sério? É? Foi, não. Pior que não foi eu não. Ainda bem que eu tô gravando, garanti que não foi eu. Tem provas, tem provas. Eita porra. Mais um. Caralho, essa arma é muito absurda, mano. Ah, não vi o cara lá. Puta, é sério, mano? Que eu matei três e ainda assim o time não foi? Caraca, tá foda, velho. Vamos ver essa porra aí. Tá no fundo desse corredor aí. Ô, eu mutei o cara. Será que ele me escuta? Não, não, não. Eu acho que aquilo ali no chão mesmo, querido. Na direita ali, não é não? Ou tá morto aquela porra ali? Ah, não, tá morto. Então, ele me matou, ele me matou exatamente daí, velho. Boa, garoto. Linda, linda! Eu tô falando com o cara, eu não tô escutando o que ele tá falando. Boa, Alec! Esfrega o peru na cara dele! Vou até desmutar ele. Ah, não deu. Fala tudo. Pior que eu não sei não, nego. Pior que eu não sei não, nego. Deve ser alguém que tá com ponto negativo aí, porque os caras não mataram ninguém nessa porra. Ah, não, eu acho que foi o Glass. Então, o SPA foi o Sterben. Vou desmutar ele, vou desmutar ele, vou desmutar ele. Vai, vai, vamos ver. Vou dar uma chance pro cara porque ele matou. É, você tá ligado? É o quê?! Vou desmutar os caras, vou desmutar os caras. Vou dar uma chance pra eles, hein? Depois o cara sem ele não morre, mano. Depois o cara sem ele não morre, mano. O meu ping. Tem que fazer que nem no... Caralho, mano. Vocês conhecem Discord? Ou TeamSpeak? Não conhece, mano? Conheço não, mano. Conheço sim, pô. Só que a gente não tá afim de usar. E aí? Eu conheço não. Ai, grosseirinho. Vou te mostrar o gruço. Não pode brincar. Vou te mostrar o gruço. Vou te mostrar o gruço. Vou te mostrar o gruço penetrando o seu dispositivo. Não. Esse microfone merda aí. Você não usa TeamSpeak porque os gado TeamSpeak vão te banir por usar essa bosta aí. Vou fazer o... Vou fazer seu cocô voltar. Nossa. Tô louco. É, mano. Vai ficar... Tu acha que tá em casa? Tu acha que tá em casa? Não sei. Tu acha que tá em casa? Eu tô em casa. Olha lá. Botou bagulho errado ainda, ó. Vou quebrar. Olha, mano. Não, mano. Que botão vocês estão usando pro chat? É o botão do click, né? O botão que atira vocês estão usando pra falar. Não é possível. É isso aí. Qual é, mano? Ah, trollou, velho. Trolei ao vivo. Trolei ao vivo. Trolei ao vivo. Trolei ao vivo, mano. Tô carregando, velho. Carregando. Ok. Trolei ao vivo, velho. Algo eu que tô carregando, mano. Minha câmera... Minha câmera é como se fosse uma pessoa, mano. Cê matou ela. Escudão, hein, nego. Nossa, eu tretei balanço, eu tretei... Os caras tão lá embaixo, mano. Os caras tão lá na tampa, velho. Ih, moio, moio. Joga essa câmera aí, Valkia. Valkia, Valkia. Cê joga quando eu mandar. Caralho, velho. Mano, é certeza. Esses caras colocaram o botão do chat no botão de tiro, velho. Caraca, boleiro. Caraca, boleiro. Mas ela vai tomar no cu. Eu tenho que jogar, velho. Tenho que fazer. Não, não deu, não. Nossa, quem? Mara dos eliminados. Fora na missão. Se tivesse... Se tivesse me deixando... Garoto não, Ciarinha. Cê tá pegando muito leve com esse filha da puta. Esse aqui é fumar. Só porque eu tenho... Se arrumar. Se arrumar. Eu tenho que apupar. Ô, namoral, mano. O primeiro é que vocês não escutam o jogo, tá ligado? Ô, mas deixa eu falar... Já é, mano. Já é, mano. Já é, mano. Foda, velho. Já é, mano. Já é, mano. Olha o microfone estourado. Parece que tá dentro da bunda do maluco. Caralho. Tá bom, mas responde a minha pergunta aí, ó. Vinte e dois mata? Que foda... Que foda... Que foda... Cala a boca. Que filho da puta. Vinte e dois mata? Olha isso. Ah, não. Não dá, não. Responde aí, mano. Responde aí. Vinte e dois mata? Vou responder, pera aí. Caraca, eu falei que nem o Patife, viado. Já fez atenção. A voz é igualzinha, mano. Patife é aquele arrombado lá. Não tem a voz daquele moleque otário, não. É o Patife. É o Patife, mano. Voz de filho da puta. É a versão... É a versão gay homossexual. Você precisa utilizar seu drone pra localizar. É a versão... É a versão que come a mãe de vocês, seus filha da puta. Cara, eu não sei... Eu não sei porquê, mano. Eu tô imaginando o Patife falando isso, tá ligado? Fala do Driss. Fala do Driss. Fala do Driss. Você tá imaginando o Patife porque você deve querer chupar a piroquinha pequenininha gordinha do Driss, aquele amigo otário dele. Mas, senhor prim... Dá pra ir maravilhoso. De disser tua tóia. Tô tito na boca, velho. Vai fazer isso. Não tem cortes na-pouca. Caraca, mano. Cadê? Você não pode entrar! Caraca, mano. Eu posso... Patife? Oi, oi? Você não tá cansado de ser carregado pelo Driss? É, mano, tá cansado de cair, ahahahahahahahahaha Tô cansado de carregar uns idiotas aí, com esses microfones estourados Cara, eu nunca conheço que tá estourado aqui, é teu rabo, cara Desculpa aí, Patife Cê não viu o da tua mãe, filha da puta Não é Patife não, cara, é o Patife É o Patife, mano Não é não, pô Acho que é, mano, a voz de cara Patife não é gay assim não Tem aqui nessa casa Se bem que o Patife tem aquela voz que parece que tá com uma rola na garraganta, mas tudo bem Ué, é o Patife, mano Patife, meu sonho é jogar com você, mano Ah, meu sonho é jogar com o Driss Ó, então vamos ganhar O Driss tá aí, último aí do time, filho O Driss deve estar comendo aquele gordo que você tá O Driss nem tá aí também, né Eu nem tô escutando Ele tá pegadão Ah, sério? Caramba, eu tô jogando Ah, meu rique Ô Patife, cê tá ligado, Igor? É o BMX? Eu acho que tá 47, mano Eu acho que é uma escaneira aí do começo Só isso, mano Matei Ô Patife, tá ligado, Patife? O da granada não matei, não Eu dei uma gareira maluco, velho Vai, Driss, tem um lá no banheiro e tinha um deitado aí Eu não sei se minha granada pegou no cara Caraca, muito ruim, mano Ô Driss, não merece um ruim assim não, velho Não, Driss, é o último round, filho da puta Não faz isso não Ó lá Ô Driss, vambora, Driss Caraca, Driss Sabe o que o Driss tá jogando de capital, mano? Ele tem feitiches com afrodescendente Essa partida não acaba, eu não aguento mais vocês Se mata, Patife Os voos tão engraçados pra caralho, mano O microfone deles é terrível, mas eles são engraçados Ah, tinha um aí Ô Patife, o Igor BMX aceitou minha solicitação, mano Pô, aí, mano Caralho, parabéns, velho Ele falou pra mim, ele falou que você ia dar o cu pra ele Né? Nossa, todo dia, mano Ah, então beleza, então ele conseguiu Da hora, da hora, vai Saca, mano Rodrigo, Driss, quando eu te conheci, você não era assim, mano E o macaco Cara, é o Driss do Paraguai isso daí, olha lá Eu vejo a AK, eu não pego nem a AK Olha o Driss do cara Meu Deus do céu Ah, eu não aguento mais vocês Chega É a versão do Patife com elefantismo Aguento mais, velho Esse cara fala com o microfone no cu Não dá uma bala Não mata um adversário, velho Meu Deus Dá não Dá não Dá não Pô, mano Eu só adoro aventureira mesmo, só por Deus, mano Mano, meu rank é maior que o Driss, eu tô até emocionado Tchau Tchau Tchau